Olá, gente! Só o canal Vídeo Show traz o melhor conteúdo para vocês. Olha só, gente! Com exclusividade, acabei de saber que o seu Francivaldo, ele mesmo, em carne e em osso, ele mesmo, o pai de quatro filhos, terá um dia de príncipe. Olha que notícia fantástica! Eu acabei de saber agora pelo Malaquias e pelo Eliseu. Inclusive, o Eliseu colocou uma enquete perguntando a vocês o que vocês acham. Deixa aqui nos comentários, gente. O que vocês acham? O seu Francivaldo, pai de quatro filhos, merece, de fato, esse dia de príncipe? Meu Deus do céu! Que notícia fantástica! Que notícia fantástica! Eu não sei nem como falar para vocês a emoção que eu estou sentindo, o espetáculo que é saber dessa notícia. Seu Francivaldo, com certeza, vai ficar muito feliz e a sua autoestima vai lá, ó! Vai lá para o topo, hein! Vai para lá onde a coruja dorme, o topo! Parece um golaço! Então, gente, olha que felicidade! Pai de quatro filhos terá um dia de príncipe! Então, com certeza, esse dia vai passar muito pela opinião de vocês. Então, com certeza, o Eliseu só está esperando, junto com o Malaquias e o Wellington, o posicionamento de vocês. Deixa aqui nos comentários, gente, para ajudar. E sobre a hashtag, hashtag, dia de príncipe para seu Francivaldo. Vai ser uma lindeza de dia! Gente, pelo amor de Deus, eu já estou ansioso, pessoal! Votem, gente! O Eliseu fez uma enquete perguntando se vocês aprovam esse dia de príncipe, né? É que, ó, através de vocês, o seu Francivaldo pode sim ter esse dia maravilhoso e é o que a gente quer que aconteça, não é, gente? Então, ó, vamos torcer, seu Francivaldo terá um dia de príncipe! E eu acho é tome para aqueles que ficam contra o Eliseu e contra o seu Francivaldo. Eu acho é tome! Então, vamos para cima, vamos orar, porque vai dar tudo certo! E eu quero ver o seu Francivaldo com a barba feita, cabelo na linha, na régua, né? A pele hidratada, limpa. Esse homem merece, sim, um dia de príncipe! Ô, maravilha! Ó, aquele beijo, abraço, deixa teu like aí, é importante. Fui!